Música Ei, nego brother, direto do BI, então você ri Uns querem ser mais, outros são humilde Uns se aparecem, outros não se exibem Quer comer, ouve, arrotar, caviar Sua humildade tá na rua, na rua vão se criar Uns querem ser mais, outros são humilde Uns se aparecem, outros não se exibem Quer comer, ouve, arrotar, caviar Sua humildade tá na rua, na rua vão se criar Na favela quer ser boy, na cidade quer ser favela A verdade simplesmente dói e tu não passa de um zero Errou ela, tô aqui não vou fugir, não vou mentir Os loucos mais a frente e os medros vão sair Duas faces eu não me encarno Prefiro ser verdadeiro do que ser um pela saco Contigo é uma pessoa, vê o bonde vira outra Eu não quero ser a mosca da sua sopa Porque eu não sou vingativo Mas antes de olhar pro outro, olha pro teu umbigo Tu não é mais que ninguém Então Jão, é melhor pensar bem Quem avisa amigo é, seja o que Deus quiser Mas se tu não tem fé, tu não fica em pé Uns querem ser mais, outros são humilde Uns se aparecem, outros não se exibem Quer comer, ouve, arrotar, caviar Sua humildade tá na rua, na rua vão se criar Uns querem ser mais, outros são humilde Uns se aparecem, outros não se exibem Quer comer, ouve, arrotar, caviar Sua humildade tá na rua, na rua vão se criar Fala que tem isso e aquilo Sua família é humilde mais, quer ser mais que o primo Se ganhar dez, quer gastar cem Na verdade, tu não é mais que ninguém Seus amiguinhos, boy, que andam com você Na hora do fight, todos vão correr E tu vai ver que respeito vale mais que dinheiro É melhor tu levar a família em primeiro Quando tá sozinho, quer ser parceiro Mas quando tá com bonde, se acha bandoleiro Teu pai e tua mãe não são assim Quem tu puxou, teus amiguinhos do jardim Só porque tá na marca, acha que tem moral É doce e quer ser sal Faz cara de mal Uns querem ser mais, outros são humilde Uns se aparecem, outros não se exibem Quer comer, ouve, arrotar, caviar Sua humildade tá na rua, na rua vão se criar Uns querem ser mais, outros são humilde Uns se aparecem, outros não se exibem Quer comer, ouve, arrotar, caviar Sua humildade tá na rua, na rua vão se criar Eu não coleciono inimigos Na tua caminhada tem caco de vidro Eu não quero mal de ninguém O que tu é vale mais do que tu tem Vai ficar sem amigo, ouça o que eu digo Respeite as pessoas e ande sempre unido Em qualquer quebrada quer fechar o pau Eu não quero ir no teu funeral Jão, dessa vida não se leva a nada Só leva o que tu é E não roupa de marca Humildade é pra quem tem Veja bem, volto a repetir Tu não é mais que ninguém Uns querem ser mais, outros são humilde Uns se aparecem, outros não se exibem Quer comer, ouve, arrotar, caviar Sua humildade tá na rua, na rua vão se criar Uns querem ser mais, outros são humilde Uns se aparecem, outros não se exibem Quer comer, ouve, arrotar, caviar Sua humildade tá na rua, na rua vão se criar Região, é desse jeito Em qualquer quebrada, chegar com respeito Pode vir de tempo Olha aqui quem tu anda Quem tem fé no desame Esses não se queimam por você, rapaz Muita paz É isso aí 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 É isso aí